Olá, o Assembleia Minuta está no ar. Em 2023, o deputado Carlos Lula propôs um projeto de lei que visa garantir a valorização dos saberes e atividades realizadas pelas quebradeiras de coco-babassu como patrimônio de natureza imaterial do Maranhão. E foi aprovado um projeto de lei do deputado Osmar Filho, que institui no calendário oficial de eventos do Maranhão o Dia Estadual de Prevenção e Combate à Desnutrição Infantil, a ser comemorado no dia 29 de agosto, considerando como referência o Dia Mundial de Combate à Desnutrição Infantil. Como atividades do dia, poderão ser realizadas palestras, oficinas temáticas, mesas redondas envolvendo escolas, sociedade e poder público estadual. Outras notícias em nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Tchau!